Novo! 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 Todo mundo olhando para o meu fala português, é claro. Onde eu estou? Eu estou em algum museu? Ou eu estou em algum palácio, em algum pavilhão na Rússia? Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou a Rucinha que estuda português. E agora essa Rucinha vai mostrar para você o metrô de Moscou. Aquela famosa coisa que vocês pediram tanto. Barulho. Barulho. Parece que passando algum treino velho. Eu estou no metrô de Moscou, como as pessoas falam, o metrô mais lindo do mundo. Mas será que tudo isso na verdade é assim e tudo aqui é bem tão bom? E por que muitos russos não gostam desse lugar, mesmo sendo tão famoso? Quais pontos negativos tem aqui? Quais são os preços? Como tudo funciona? Agora eu vou levar você e mostrar tudinho. Isso é uma das entradas. Na verdade, aqui não é permitido para gravar nas câmeras, só nos celulares. Porque o metrô de Moscou é um, como eu posso explicar, como um pavilhão para vários filmes, videoclipes... E vou de novo fingir que eu sou estrangeira, que eu sou brasileira, não falo nem russo nem inglês, falo só português. Mas que isso, que isso, que caramba é essa? Isso é uma entrada bem clássica. A gente vai agora para uma estação que eu amo de coração e queria mostrar para vocês. Bora! Esta estação chamada Maikovskaya em nome de escritor famoso russo Maikovsky. E, em geral, várias estações tem nomes dos escritórios, pintórios, outras tem nomes das cidades, algumas coisas falosas, tipo... Esta sauda do metrô com um grande teatro chamada Teatralna. Aqui foi gravado vários filmes, videoclipes e russo e internacionais inclusive também. Bora ver outras estações. Bom, que quando você vai para a Rússia, você vai ver que é a mapa e vem sempre estrangeira ver. Aqui tem coisa sem cirílico, mas também tem alfabeto latino e também você vai ver que é a gente que é ler. Tem linha de círculo que conecta todos, outras líneas todas tem cor e nome. E a gente vai daqui agora para aqui, São Kivskaya, que eu queria mostrar muito para vocês agora. Essa é a estação chamada Belorússia, em nome do país Belorússia. E aqui tem tudo em homenagem desse país, alguns símbolos deles, imagens e mesmo, por exemplo, esse chão. Isso é algum decor tradicional deles, da Belorússia. Outras estações também são decoradas geralmente em algum estilo que tem conexão com o nome da estação. É isso. Hoje é sábado e, tipo, 3 horas da tarde, mas ainda tem pessoas. Eu estava pensando em escolher esse dia para gravar, achei que vai ter menos pessoas, mas ainda bom. Ainda bom, né? A história engraçada é que durante a Copa da Munda, esses telas, aqueles TV, eles mostraram os jogos atuais que estão acontecendo agora mesmo. Então, várias estrangeiras, pessoas, quem estavam atrasadas para o jogo ou quem não tinham ingresso para ir para o jogo, eles estavam assistindo no metrô mesmo. E estrangeiros e russos, eles ficaram aqui até o final do jogo, assistiram aqui mesmo. Por causa muito simples, essa linha de metrô e círculo, ela não tem paradas. Pode ficar aqui à vontade o dia inteiro, porque o trem vai ir só no círculo, de novo e de novo e de novo, tipo, não tem fim. Tem fim só quando o metrô vai fechar. Aqui tela mesmo mostrando para nós onde a gente está e onde a gente anda. E isso vai uma viagem infinita. Sabe aquela coisa? Dois minutinhas. O metrô abre às 5 horas da manhã e fecha à 1 hora de madrugada. A gente já chegou, quero mostrar o que está para vocês também. Aqui tem sempre muitas pessoas, porque aqui tem esta sala de trem. Aqui tem muitas coisas em homenagem da Ucrânia, porque Kyiv é a capital da Ucrânia. Lá é algum speech do Lenin sobre a amizade entre a Rússia e a Ucrânia infinita. E várias outras coisas. Praça vermelha. A gente já chegou, quero mostrar o que está aqui. Nesta estação tem mosaica, que fala sobre a paz. Paz no todo mundo, para todos. Por entrar em algum vagão, eu vou tentar mostrar para vocês mais por dentro. Mas não pensem que todos os vagões aqui dentro estão modernos e legais. É? Existem, tipo, algumas gerações mais velhas, mais brilhosas e mais novas do último ano. Sabia, não? Bora ver qual vai chegar e um verdadeiro certeiro. Será que a gente vai ter sorte e vai ter vagão novo? Novo. 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 Parece que novo. Esse não é o mais novo, mas também é. Coisa que eu mais gosto é que nesses tipos de vagões não tem portas entre vagões. Tipo, você pode ir do começo até o final lá. Outra coisa bem bonzinha é que aqui tem Wi-Fi. Grátis. Na verdade, quase gratis. Você só precisa assistir a propagandas, mas depois vai aparecer e funciona, mas não é normalmente. Aqui toda a informação. Bem útil, se você tem algum viagem de meia hora e precisa fazer algo para o trabalho, né? Aqui você pode também carregar seu celular e ver onde você está indo. Essa é a sala provavelmente mais famosa. Na todas as cartazes postais geralmente mostram esse palácio. E o metrô aqui tem o nome do Lenin, porque foi construído, o começaram a construir nos anos 30, né? E por isso você vai encontrar aquele homem em algumas estações e frequentemente. Olga, por que tantos símbolos de comunismo? Por que o governo da União Soviética fez tudo isso? Eles construíram, planejaram e decoraram. E mesmo sendo tão lindo, tão interessante, por que tantos russos não sentem nenhum orgulho em conexão desse metrô? Que é um dos mais turísticos de Moscou, Dede, de todo o país. Rezão é muito simples. A construção do metrô não era parada em nenhum momento. Até mesmo depois da Segura da Guerra Mundial. Quando os tempos eram bem complexos e várias repúblicas da União Soviética mesmo não tinham o que comer. O governo decidiu continuar de qualquer jeito. Usando materiais super caros. Então, muitas pessoas falam que por causa da toda essa lindeza e nobreza, o fome depois da guerra cresceu até mais. E mais pessoas sofreram. O metrô de Moscou é bem grande, vocês provavelmente perceberam. É um universo inteiro. Por esse caso, existem vários filmes, jogos, livros baseados nas histórias, algumas post-apocalípticas. Como o mundo parou, a Rússia parou e as pessoas se esconderam no metrô e moram dentro, lutam com alguns animais e tudo isso. Na verdade, eu nunca li esses livros e minha vergonha é uma série dos livros super famosos da Rússia. E eu não tenho certeza que eles realmente lutam lá com alguns animais. Pode ser, eu só imagino esses livros assim. Mas eu conheço com certeza a sinopsis que depois de alguma guerra nuclear, várias diferentes estações, pessoas se esconderam. Porque durante a Segunda Guerra Mundial foi mesmo assim. Várias estações eram hospitais, outras eram para guardar algumas armas e para qualquer coisa. Sim, só se esconderam. As lendas falam que o Stalin era tão doido sobre a segurança e com alguma paranoia de alguns casos perigosos. Que ele queria fazer tudo certinho e ele criou algum tunel, algum tipo um bunker escondido embaixo do Kremlin, que tem conexão com o metrô. E em caso de algo vai acontecer, ele vai pular por lá, por algum trem específico, só para o governo. E eles vão diretamente, sem paradas, parar fora de uma esposa cidade e depois, não sei o que é. Ligar avião e correr para o Brasil, de repente. Lembra sobre aquela estação do metrô, onde os brasileiros fizeram sucesso durante a Copa do Mundo na Rússia? E se estação está aqui, para ver, vou mostrar para você a chamada Taganskaya. Estância Taganskaya, переход. Oi, aqui mesmo, que saudade de Copa do Mundo. Provavelmente vocês conseguem ver a polícia russa atrás de mim. É coisa clássica, cada estação tem um, dois, no mínimo, policiais. E pode ser menos alguma estação que há, ou quase fora da cidade. Na verdade, eles até podem ajudar. Mas, ao mesmo tempo, eles podem não ajudar, se você faz algo errado por opinião deles. Mas, só que a mesa falar alguma língua estrangeira, e tudo vai ser liberado. De um nigo, de um sangue, de uma paloma. Infelizmente, na Rússia as coisas funcionam acima um pouco. Isso é uma troca entre líneas, e agora vou para outra linha. Lá também tem coisas lindas. Bora ver, e bora usar álcool gel para nossas mãos. Ah, olha quanto, bastante. Vou colocar na outra mão também. Proteção, proteção. E a gente chegaram na estação do cachorro mais famosa na Rússia. Vocês sabem aquele provérbio, superstição russa, que nessa estação, площa de revolução, é praça de revolução. Você precisa ir para o cachorro do soldado que trabalha nas fronteiras. Eu não sei como vocês chamam. E você precisa tocar o nariz dela, para ganhar o sorte, para ter sorte. Bom que esse cachorro aqui não sozinho, lá tem mais um, como também nariz brilhante. Você vai perceber. É uma clássica, nariz brilhante por essa casa. Porque todo mundo faz... Traz pra mim sorte, traz, rapidinho, por favorzinho. Que viagem é essa, velho? Acho que todas essas estátuas são, simbolizam alguma profissão que foi necessária e importante durante a reunião soviética. E vai pensar errado que esse cachorro traz sorte. Quem falou que o galo não traz sorte, né? As pessoas decidiram que ele também é importante. Na verdade, cada um creio em o que quer. Por exemplo, estudantes vão para o monumento de uma estudante para atacar o sapatinho dela, para entrar na universidade, para ter sorte com professores e tudo. Isso é porque o futebol na Rússia está ruim. Porque os futbolistas precisam ir para aqui, para atacar esse bolo. É muito óbvio que ninguém toca esse bolo e provavelmente nunca atacou. Por isso a Rússia está péssima no futebol, né? É verdade. Caramba da minha vida. Eu sabia que tudo não vai ser tão inocente. Eu não sei explicar por que isso feito e tão brilhante. Provavelmente, existem alguns russos que querem ter sorte em... Pegação? Eu não sei explicar isso. Não vou pensar nisso agora, né? Cada um tem seus desejos. Eu não sei explicar isso. Por favor, prestem atenção que todo mundo só ficando no lado esquerdo, porque existe uma regra. Se você quer passar, lado esquerdo. Se você vai só ficar em pé, é direita. Eu não confundi direita e esquerda. Acontece que os estrangeiros aqui no metrô de Moscou passam problemas como isso. É só, sim, alguma regra aqui local precisa lembrar. Olha quantas pessoas estão indo agora. E todo mundo, se eles querem ficar em pé, eles vão ir de lugarzinho e ficar só no lado direito. Porque o lado esquerdo precisa ser liberado para as pessoas que não vão recorrendo. Se você vai separar no lado esquerdo e não vai ir, alguém vai aparecer e vai falar atrás das suas costas. Alguma coisa tipo... Isso mesmo, isso mesmo, todo mundo sabe. Outra coisa boa que agora tem em banheiros. Sempre faltava isso. 6 reais. Acho que 6 reais e você pode fazer suas coisas íntimas lá. E quanto custa para entrar? Quais são os preços de toda essa festa? Bora verificar o saftinho. Gente, não é tão simples explicar todo esse sistema dos preços. Para estudantes, para as pessoas idosas, lalá, lalá. E geralmente as pessoas não compram uma viagem só. Eles compram para um mês. Mas se você quer fazer uma viagem só, 3.15 reais. Nossa, eu amava ir estudante. Para estudantes é 30 reais por mês, sem limites. 30 reais por todo mês. Para outros tipos de pessoas, você pode comprar para um mês por... 150, 160 reais. E para todos os dias vai sobrar normalmente. Mas o metrô de Moscou não só é transporte. Mas também é shopping mall. Não sei. Várias estações e no centro e mais longe do centro. Tem nas entradas várias lojas. Em Moscou, se você vai falar que... Eu vou para o metrô para comprar algumas meias. Ninguém vai pensar que você está doido. Porque sim, tem várias coisas diferentes. Você pode comprar mesmo um casaco inteiro. Várias diferentes coisas e tudo isso tipo normal. Estilo pode ser, às vezes, um pouco esquisito. Mas cada um tem o seu gosto, né? Ouro puro, com certeza. Na verdade, eu queria comprar pantufas. Vou comprar se vou achar. Cosmética de Paraguai. Bom demais da conta. Eles vendem coisas depende da estação. Como a gente está entrando agora no inverno, tem mais roupas para frio. No verão, mais camisetas, regatas e isso. Mas não todas as estações são tão luxuosas e pamposas. Existem mais simples, mas mesmo com algum significado. Por exemplo, essa estação chamada Dostoyevskaya. Em nome do seu escritor favorito russo, Dostoyevsky. E aqui mesmo, olha o que é que tem. É imagem dos episódios de um livro dele famoso. Agora eu não lembro como se chama isso em português. Em russo, преступление e наказание. Panichu e castigo. É o quê? Panichu e castigo. Castigo e panichu. Eu não entendi o que ele falou. Crime e castigo. Obrigada, Wikipedia. Ah, agora eu entendi. E aqui até tem imagem, pois fizemos a imagem dele. Tudo o que vocês gostam para vocês. Eu mandei abraços de vocês. E isso foi nossa passeio no metrô de Mascol. Fala tudinho o que vocês acham nos comentários. Bora bater papo. Eu estou com grande prazer. Será sua guia. E vou ser de novo. Assista outros vídeos. Aqui esses dois para você eu vou deixar. Deixa o likezinho. Até mais. Tchau, tchau.